Boa noite, pessoal. Uma alegria, como sempre, estar com vocês aqui hoje, dessa vez para um novo curso, curso gratuito, Os Santos que Construíram o Ocidente. Bom, eu já vi até uma pergunta ali que eu já vou começar respondendo, né? A Beatriz perguntou se essa aula vai ficar gravada para depois assistir novamente. Sim, as quatro aulas desse curso ficarão permanentemente aqui no YouTube para que vocês possam assistir outras vezes, ok? Então, como eu disse, é uma alegria tê-los conosco aqui hoje para tratar deste tema tão fundamental como vocês verão. Gostaria de... desejar um muito aprendizado para todos, né? Professor Chiquinho, Rosane, Beatriz, Ita, Soraya, Lília, Célia, Beatriz, Pedro, Clóvis, Agnaldo, Francinete. Boa noite a todos. Me digam de onde vocês são, né? De quais partes do Brasil nós estamos sendo assistidos. E quem está aqui pela primeira vez também diga aí no chat, por favor, tá? Só para que a gente saiba quantas pessoas novas estão aqui. Mande aí no chat quem está aqui pela primeira vez. Não deixem de compartilhar, pessoal, por favor, de compartilhar essa aula e as demais com outras... com seus amigos, enfim. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, ok? Não deixe de curtir o vídeo, de comentar, enfim. Tudo isso que ajuda bastante o nosso canal a crescer para que a história da igreja seja elevada a cada vez mais pessoas. Enfim, eu conto bastante com a colaboração de vocês porque tudo isso aqui só seria possível graças... Só é possível graças a vocês que estão aqui constantemente prestigiando o nosso trabalho e, graças a Deus, ao longo desses dois anos já de trajetória aqui de ensino da história da igreja, virtualmente, nós temos recebido inúmeros feedbacks positivos e eu fico muito feliz por isso. Tudo isso que nós fazemos aqui é, antes de tudo, pela glória de Deus, pela salvação das almas, pelo crescimento intelectual e espiritual de todos. E, sobretudo, para ajudar a restaurar a autêntica cultura católica no Brasil depois de tantas décadas de praticamente total abandono da fé católica pela maior parte dos brasileiros. Então, estou vendo aí algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, a Valdenice, a Giocele... Sumiu aqui. Enfim, a Edmarilza, a Marisa, a Rosângela... Bom, são muitas pessoas de várias regiões do Brasil. Enfim, fico muito feliz com isso. Como eu disse, compartilhem essa live com muitas pessoas para que a história da igreja e a vida desses santos tão importantes que nós iremos conhecer nessas aulas seja mais conhecida. Bom, antes eu gostaria de me apresentar para quem está aqui pela primeira vez. Meu nome é Lucas Lancassi, eu sou graduado e mestre em Direito, graduado em História também e professor de História da Igreja e de Patrologia. Nos últimos dois anos, há dois anos, na verdade, nós decidimos levar a história da igreja para o público brasileiro de uma forma profunda e detalhada, criando uma escola virtual dedicada integralmente à história da igreja, que é a minha escola de história da igreja. É a primeira e única, se não me engano, escola online dedicada à história da igreja. Nessa escola, nós temos um curso principal, que é o curso de História Universal da Igreja, no qual nós tratamos da história da igreja desde o começo até os dias atuais. e o curso está em curso e nós já estamos lá na vereda do século VIII para o século IX. E a escola tem vários outros cursos também menores, já concluídos, outros ainda em andamento, que se relacionam à história da igreja. Enfim, nós já estamos aí com uma média de mais de 700 alunos que têm crescido bastante no conhecimento da história da igreja, que é tão importante, como vocês verão ao longo deste curso. Eu também sou autor de dois livros, um que já está esgotado, que é sobre a vida do rei São Luís, São Luís, o rei da coroa de espinhos, mas que sairá, se não me engano, ou melhor dizendo, se Deus quiser, a segunda edição sairá esse ano, e um outro livro que eu lancei no ano passado, pela editora do Centro Dom Bosco, Santo Atanásio e a Crise Ariana. Santo Atanásio é, inclusive, um dos santos que nós iremos tratar aqui na aula de hoje. Bom, mas já entrando no conteúdo do nosso evento, do nosso curso. Este curso tem como objetivo, tem como propósito mostrar a vocês que foram os santos católicos, ou pelo menos muitos deles, que construíram a autêntica civilização ocidental. Apresentando brevemente o que nós iremos tratar nesse curso. Nós iremos, serão quatro aulas, de hoje à quinta, e em cada aula nós trataremos de dois santos. Hoje, dois santos da antiguidade. Santo Atanásio e Santo Agostinho. Amanhã, dois santos do começo da Idade Média. Pouco conhecidos, mas que precisam ser relembrados. Por isso, eu vou reforçar isso depois, mas fique logo aqui um desafio para que vocês venham amanhã assistir essa aula a respeito desses dois santos que provavelmente muitos de vocês não conhecem, talvez nem tenham ouvido falar, mas que foram santos excepcionais e que foram importantíssimos, que são São Columbano e São Bonifácio. Na terceira aula, nós trataremos de dois santos do apogeu da Idade Média, São Bernardo de Claraval e São Luís da França. E na quarta e última aula, duas personalidades da Era Moderna, Santo Inácio de Loyola e um papa que ainda não foi canonizado, mas que já é beato, o Beato Pio IX. Por que esses santos? Por que a gente poderia, nessa seleção, fazer uma seleção de tantos e tantos santos? Por que incluir, colocar, tratar neste curso destes oito personagens? Claro que nós poderemos incluir muitos mais. No nosso curso de História da Igreja, de História Universal da Igreja, nós tratamos com detalhes deles e de muitos outros que foram também essenciais. Mas a escolha desses oito santos, desses sete santos e desse beato, levou em conta dois critérios principais. Em primeiro lugar, a importância, que é o próprio objetivo do curso, a importância que eles tiveram na construção da autêntica a civilização ocidental. Eu digo aqui autêntica porque há uma falsa civilização ocidental, que é uma deturpação da verdadeira. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Então, eles tiveram essa contribuição. Mas, há tantos outros também que tiveram uma contribuição essencial. Por que eles? Bom, escolhemos personalidades cuja vida e cuja obra, obra, nesse caso, o que eles fizeram ou o que eles escreveram, tiveram uma participação, uma contribuição essencial na construção do Ocidente, mas, ou que esses santos, ou eles não são devidamente conhecidos, como é o caso de São Columbano, São Bonifácio e o Papa Pio IX, ou estes santos podem até ser conhecidos, podem até ser conhecidos, mas, a importância deles, enquanto construtores do Ocidente, não é considerada. Vou dar aqui um grande exemplo, que é Santo Agostinho. Provavelmente, todos aqui ouviram falar, conhecem Santo Agostinho, a história de conversão dele, mas não sabem a importância que este homem teve para que o Ocidente, para que a civilização cristã fosse o que era. Então, esses foram os critérios. Levar a vocês o conhecimento de santos, que vocês eventualmente conheçam, mas que talvez não saibam a importância que tiveram para a construção do Ocidente, e trazer santos, que foram fundamentais e que, provavelmente, vocês não conhecem ou conhecem muito pouco. Bom, e por que tratar desse tema? Vejam, eu sempre digo para os meus alunos, isso desde as primeiras aulas, se eu não me engano, desde a primeira aula do nosso curso de História Universal da Igreja. É um grande equívoco imaginar que o objetivo da Igreja era construir uma civilização. Nenhum destes oito personagens teve como objetivo de vida, finalidade da sua vida, construir uma civilização. Não. Todos eles estavam dedicados à obra da Igreja, que é a salvação das almas. mas fazendo isso, dedicando-se a isso, construíram uma civilização. Construíram uma civilização. E nesse momento de crise civilizacional que nós vivemos, nós, e isso, esse é o primeiro problema, esse é o ponto que eu gostaria de eventualmente corrigir na cabeça de muitos de vocês. Porque realmente é o ambiente em que nós nascemos, o contexto em que nós vivemos. Nós temos uma percepção falsa do que é a civilização ocidental. Recentemente, nos últimos anos, a gente vê com uma certa frequência pessoas falando que querem preservar os valores do ocidente, que lutam pela civilização ocidental, que esta ou aquela corrente lutam contra os valores do ocidente, mas que, mas se a gente perguntar para essas mesmas pessoas que se arrogam no papel de defensores da civilização e do legado da civilização vulgo judaico-cristã, que é o que não existe. Elas não saberão dizer o que é isso. No máximo, elas vão saber apontar alguns valores familiares, valor de família, de Deus, de pátria, essas coisas, mas que, na verdade, são absolutamente desprovidas, nessas coisas que são absolutamente desprovidas de uma identidade unificadora. O que faz uma civilização? Uma civilização, claro, a gente pode dar mil conceitos, a gente pode procurar mil definições para a civilização, mas a gente pode, a partir de uma atividade reflexiva, nos perguntando, nos questionando o que é uma civilização, o que é uma autêntica civilização, o núcleo de qualquer civilização, para que seja civilização, é uma identidade comum entre os indivíduos e os povos que fazem parte daquela civilização. Uma identidade comum, uma identidade que é transmitida através da cultura, de geração em geração. Cultura é uma expressão utilizada para designar um caráter formativo de um ser humano, é algo que remonta aos gregos e que se relaciona justamente com a agricultura. Por exemplo, quando a gente fala a cultura de tal vegetal, de tal fruto, diz respeito justamente ao cultivo, cultivar, cultivar alguma coisa. Do mesmo modo, a cultura é o cultivo na nova geração dos valores da antiga, de modo que uma civilização se mantém com os seus valores e a sua identidade no presente, mas também de modo intergeracional. Certo? Não de um modo estático ou de um modo encerrado em si mesmo, no sentido de que as coisas não mudam, não, mas que existem certas mudanças que acontecem de fato, mas sem se perder o núcleo central dessa identidade civilizacional. Isso é o que faz uma autêntica civilização. Existe isso no suposto ocidente dos dias de hoje? Não. Não existe identidade cultural mínima. Se a gente fosse perguntar para esses, normalmente são pessoas que se identificam no espectro político da direita, perguntar para eles quais são os valores ocidentais que vocês defendem. Eles dirão democracia, liberdade, igualdade perante a lei, aquelas várias liberdades que a gente viu lá no nosso curso Parasito Oculto, como que essas liberdades foram totalmente desvirtuadas a partir dos séculos XVI, XVII, XVIII. E quando a gente percebe a descrição que essas pessoas fazem desse ocidente que alegam defender, na verdade, eles estão fazendo a descrição de algo que é a deformação da autêntica civilização ocidental. Que deformação é essa que encontra raízes ali no século XVI, XVII, XVIII, na era das revoluções. O que nós chamamos de ocidente hoje, na verdade, é uma deformação de uma identidade cultural que existiu um dia e que estava alicerçada em bases muito diferentes do que o suposto ocidente está alicerçado hoje. então o autêntico ocidente, a verdadeira civilização ocidental, ela não existe mais enquanto entidade geopolítica, enquanto aglomerado de nações em torno de ideais comuns, isso não existe mais, mas existe em nós. Pelos autênticos valores que nos foram transmitidos e que nós precisamos preservar e difundir, legar para as próximas gerações. Este curso visará, portanto, mostrar como o que é este autêntico ocidente a partir da vida e da contribuição de oito grandes nomes da história da igreja, oito santos, que foram os construtores e mantenedores dessa entidade coesa, sólida, que foi a civilização cristã, que hoje se encontra em ruínas, arruinada pelos ataques dos inimigos. Bom, então, nós precisamos, portanto, afastar essas ideias de civilização ocidental que se relaciona, veja, não é preciso ser católico para pensar nisso, uma pessoa que entende de modo adequado a história do ocidente perceberá que, por exemplo, essas coisas que normalmente são apontadas como bastião do ocidente, como Estados Unidos, Estados Unidos, na verdade, já fazem parte do movimento multissecular de rompimento com o autêntico ocidente. são verdades duras, são afirmações incômodas para alguém que foi convencido do contrário, mas que é verdade. Os valores próprios da sociedade americana não são os valores do ocidente tal como a igreja católica o entende. É preciso ficar claro isso. A verdade, por mais dolorosa que seja, deve sempre ser dita e prevalecer. Então, feita essa introdução, eu gostaria de apontar aqui para vocês como a ideia de ocidente foi sendo construída ao longo do tempo. A ideia ocidental, antes, isso é importante para que vocês entendam, talvez vocês não tenham parado para pensar, mas eu falei que uma civilização ela tem uma identidade própria em torno da qual todo se reconhece, na qual todo se reconhece. Mas, toda civilização ela é de algum modo a negação de uma outra. O ocidente é o não oriente. Isso pode parecer óbvio, mas traz consequências. O ocidente ser o não oriente significa que o ocidente tem valores que o oriente não tem. Está alicerçado sobre determinada identidade e sobre certas bases que o diferenciam de outras civilizações. Então, quando a gente analisa como que a ideia ocidental, a ideia de ocidente foi sendo construída ao longo do tempo, a gente percebe que ela foi construída através de cortes, de divisões. Existe um historiador francês chamado Rémy Bragg no seu Europa à Via Romana, um livro que foi traduzido já para o português, ele diz que a ideia de Europa e de ocidente, porque não tem jeito, pessoal, o ocidente é fruto, por mais que nós aqui no Brasil não estejamos na Europa, o ocidente nasceu na Europa. E a Europa irá irradiar ao longo do tempo essa civilização que é a sua para outras partes do mundo, inclusive para a América. Mas o ocidente, durante muito tempo, inclusive, se confundiu com a própria Europa. E Rémy Bragg fala que até a formação dessa identidade que nós chamamos de Europa e de civilização ocidental, foram necessários alguns cortes históricos. O primeiro deles, coloque o mapa aí, por favor, Matheus. Vejam este mapa, que mostra o velho mundo. Europa, Ásia e África. O primeiro corte, Rémy Bragg fala de quatro, mas o primeiro corte, eu vou falar de três aqui, porque o quarto corte já faz parte da decadência do ocidente, não da formação do ocidente. O primeiro corte entre um ocidente e um oriente, um corte de leste oeste, se deu a partir, se deu ainda no período helenístico, no período grego, na era de Alexandre o Grande, principalmente, e sobretudo a partir do Império Romano. Os gregos e romanos perceberam, na civilização que construíram, algo de diferente com o que existia no Oriente barbarizado, principalmente no Oriente Persa. De modo que Ocidente seria justamente o mundo greco-romano que correspondia à bacia do Mediterrâneo, Europa, Norte da África e Levante, ou Oriente Médio. Então, a primeira ideia ocidental nasceu justamente dessa divisão que os gregos e depois os romanos perceberam, entre a sua própria identidade cultural e o que havia além da Pérsia, por exemplo, a partir da Pérsia. Então, o primeiro corte foi esse, um corte leste-oeste. Isso é antes de Cristo. No século 7 depois de Cristo, da nossa era, da era cristã, ocorre para o próximo passo de delinear o que é o Ocidente, um novo corte, só que é um corte norte-sul, provocado justamente pelo Islã. O mar mediterrâneo que era ali o baluarte da civilização dita ocidental, esse mar mediterrâneo é dividido entre um norte cristão e um sul muçulmano. E um terceiro corte deu-se dentro da própria Europa em 1054, partindo da Europa, que foi o cisma do Oriente, dividindo a Europa entre uma Europa oriental ortodoxa e uma Europa ocidental católica. De modo que é nessa Europa ocidental que se desenvolve justamente a ideia de civilização ocidental. Então, vocês podem perceber que se trata de uma, esse conceito de civilização ocidental, ela, ele é um conceito que se desenvolveu, que é fruto de muitos e muitos séculos de diferenciações do que é o Ocidente em relação a culturas, a mundos alicerçados em princípios alheios ao seu. Agora, como que se deu a, como eu disse, a formação do Ocidente, ele é, aliás, o Ocidente, por ser Ocidente, o autêntico Ocidente, ele estava alicerçado em valores que lhe eram próprios. O que lhes deu esses valores? O que lhes deu esse alicerce? O que lhes deu a sua base? a Igreja. A Igreja Católica. Não há dúvida. Não há como duvidar. E, ao longo dessas quatro aulas, nós veremos, nessa primeira aula e na próxima, quatro santos que foram, de fato, construtores do Ocidente. Na terceira aula, nós veremos dois santos que, no momento em que o Ocidente já estava cristalizado, foram dois santos que expressaram o que, de melhor, aquele, aquela civilização ocidental poderia ser. E, na última aula, nós veremos dois santos de um período, de um longo período, um do século XVI e outro do século XIX, um santo e um beato, de um período em que o Ocidente já está em crise. Dois personagens que dedicaram a vida para a sobrevivência do autêntico Ocidente alicerçado sobre as bases que a Igreja lhe deu. Bom, nessa primeira aula, nós iremos tratar de dois santos. Santo Atanásio e Santo Agostinho. Um, do século IV, Santo Atanásio, e outro, que viveu na virada do século IV para o século V, que é Santo Agostinho. Na escola de história da Igreja, nós temos oito aulas sobre Santo Atanásio e cinco sobre Santo Agostinho, da importância que eles tiveram para a história da Igreja. No entanto, normalmente as pessoas negligenciarão a importância civilizacional que esses homens tiveram. Que esses dois homens tiveram. olhemos para Atanásio de Alexandria. O contexto em que ele viveu. Santo Atanásio nasceu no Império Romano. Ele viveu no Império Romano. Ele nasceu em, provavelmente, 296 e morreu em 373. ou seja, ele viveu durante a maior parte do século IV. Século IV que era justamente aquele em que a Igreja saía da clandestinidade, saía da era das perseguições para se tornar a religião do Império Romano. Vocês se lembram daquela primeira divisão? Oriente, Ocidente a partir do Império Romano? Pois bem, neste Império Romano, neste já Ocidente Greco Latino, vive Atanásio. Quem foi ele? Bom, a vida dele é uma vida muito intensa. Eu escrevi, como eu disse, uma biografia a respeito dele e da época. Não é apenas uma biografia. Na verdade, se trata de uma história, como eu sempre digo, uma história da qual ele é o protagonista. Santo Atanásio e a Crise Ariana, quem puder adquirir, adquira no site do Centro Dom Bosco, Santo Atanásio e a Crise Ariana. É um santo que tem muito a nos ensinar nessa época de crise na Igreja, porque ele viveu e foi o protagonista, o grande defensor da Igreja, no momento em que ela atravessava aquela que eu considero a pior crise que a Igreja já passou até a crise atual, que eu considero pior. Mas, enfim, não vem ao caso. Santo Atanásio foi o grande bastião da fé católica durante a chamada Crise Ariana. A Crise Ariana foi motivada por uma heresia disseminada a partir dos anos 318 ou 319 em Alexandria, no Egito. Ah, mas Egito não é um oriente? Egito fazia parte do Império Romano, da civilização Mediterrânea e da civilização greco-latina. Então, Egito a essa altura, uma região ocidental. Essa heresia negava o dogma católico da Santíssima Trindade. O seu heresiarca, que era Hário, um padre de Alexandria, ele foi, ele disseminou, ele difundiu, elaborou a doutrina de que nosso Senhor Jesus Cristo era de uma natureza diferente da de seu pai e, portanto, que ele não seria Deus, mas uma criatura de Deus superior às demais, mas ainda assim, uma criatura e, com isso, por consequência, negava o dogma da encarnação, negava a eficácia redentora, salvífica do sacrifício de Cristo na cruz, enfim, essa heresia acabava por colocar toda a fé católica no chão. Essa heresia foi condenada no primeiro concílio de Nissei, em 325, no qual foi proclamado, promulgado o credo que nós professamos, o credo nisseno, depois, com algumas modificações e adições do concílio de Constantinoplo, o credo nisseno constantinopolitano que definiu o dogma que Cristo é consubstancial da mesma substância, da mesma natureza do pai, Jesus Cristo é, isso é dogma de fé, que não acredita nisso, não é católico, é o filho, Jesus Cristo é Deus com o pai e o Espírito Santo, pois bem, no ano seguinte ao concílio de Nisseia, que foi em 325, que foi esse concílio que condenou a heresia ariana, Santo Atanásio se tornou bispo da cidade onde essa crise começou, ele se tornou bispo, arcebispo ou patriarca de Alexandria e durante, e ele foi bispo de Alexandria durante 46, quase 47 anos até sua morte e ele dedicou a sua vida a combater a heresia ariana, por quê? tal como eu explico com detalhes tanto no nosso curso de História Universal da Igreja quanto no meu livro, o arianismo, apesar de ser derrotado no concílio de Nisseia, os arianos se readaptaram, camuflaram a sua doutrina, apresentaram a sua doutrina de uma forma diferente a que era apresentada antes para, sim, perverter os incautos, enfim, o arianismo se reinventou, foi crescendo e Santo Atanásio que era o grande inimigo dessa heresia, tanto enquanto bispo quanto escritor, porque além de, como nós veremos, além de grande bispo, ele foi também um grande doutor da igreja, padre da igreja, Santo Atanásio era o grande inimigo dos arianos e os arianos viam nele a maior ameaça à difusão da sua heresia e por isso ao longo das mais de quatro décadas de episcopado de Santo Atanásio eles não cessaram de persegui-lo, de difamá-lo, de caluniá-lo, de maltratá-lo, de humilá-lo das mais variadas formas e este homem se manteve firme durante essas quatro décadas e meia até o fim lutou pela verdade católica. Ele foi exilado da sua diocese cinco vezes. Na primeira ele foi mandado de Alexandria no Egito para o que hoje é a Alemanha. Depois pode voltar. No seu segundo exílio ele foi mandado para Roma. Ele fugiu na verdade. Ele foi exilado. Ele ia ser preso e fugiu para Roma. Os outros três exílios dele ele teve que se refugiar no deserto egípcio. Ele passou somando todos os seus exílios e ele passou mais ou menos 16 anos exilado. Ao cabo é claro a doutrina de Atanásio que era a doutrina católica triunfou. E se eu disse que a foi a igreja que alicerçou o ocidente isso já bastaria de algum modo para demonstrar a importância que Santo Atanásio teve para a edificação do ocidente porque se a fé católica só foi mantida graças a ele porque Deus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam e Atanásio é claramente um santo que foi colocado no momento correto para garantir que essa promessa fosse cumprida isso já bastaria para apontar a importância dele para a construção do ocidente mas há muito mais há muito mais gostaria de apontar três aspectos essenciais da vida e da obra de Santo Atanásio que normalmente são ignorados e que se não fosse e que se ele não tivesse feito o que fez não haveria o autêntico ocidente vamos lá em primeiro lugar lembre-se daquelas eu gostaria de lembrar duas palavras do evangelho duas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e uma outra passagem final do evangelho de São Mateus e diz aliás não todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra e diz portanto e fazer discípulos fazer discípulas todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei por que que essas passagens são tão importantes porque o ocidente ele foi alicerçado sobre elas observemos a primeira de a César o que é de César é a Deus o que é de Deus isso não pressupõe separação entre igreja e Estado isso é o que eu não eu não mas isso é o que eu sempre repito porque a igreja sempre disse não significa separação isso é uma doutrina condenada pela igreja significa que uma coisa é a autoridade exercida pela igreja outra coisa é a autoridade exercida por César pela autoridade política pelo Estado os chefes da igreja os sacerdotes da igreja melhor dizendo os chefes de governo de Estado etc não são sacerdotes eles não têm o direito de se intrometer naquilo que é próprio da igreja essa é a primeira coisa aquela outra passagem todo poder me foi dado no céu e na terra ou sobre a terra ídes e fazei discípulos entre todas as nações fazendo as nações discípulos Cristo é o Senhor de todas as nações ou seja se por um lado há uma diferenciação entre o que é autoridade política e autoridade religiosa algo que não existia no mundo antigo por que os mártires eram mortos ou melhor dizendo por que os mártires abraçavam o martírio por que se negavam a prestar honras divinas a uma autoridade política por que César não é Deus porque o imperador não é Deus porque o Estado não é Deus porque o Estado não pode se meter nas coisas da igreja de a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas ao mesmo tempo o Estado não pode autoridade política seja ela qual for seja um Estado moderno seja um Reino feudal seja um Império Romano o que quer que seja não pode se subtrair ao reinado de Cristo que é o rei de todas as nações pois bem o que isso tem a ver com Santo Atanásio Santo Atanásio disse esse grande arcebispo de Alexandria foi o grande combatente da fé contra o arianismo mas como o arianismo cresceu graças ao apoio de dois imperadores que se tornaram arianos e que queriam controlar a igreja o imperador Constâncio segundo contra o qual Santo Atanásio se bateu durante mais de 20 anos e depois o imperador valente mas sobretudo Constâncio Constâncio queria ser o senhor da igreja como seus antecessores pagãos haviam sido os senhores da religião pagã mas Santo Atanásio a cabeça a frente com uma série de outros bispos com ele e leigos também e sacerdotes também mas ele na frente ele como essa imagem aí mostra mostrando a Santíssima Trindade o dogma da Santíssima Trindade dizia a autoridade política vós não podeis se meter nos assuntos da igreja a verdade o dogma da igreja está imune da autoridade dos príncipes dos reis e das autoridades políticas se não fosse essa luta de Santo Atanásio o ocidente a igreja se perverteria em uma espécie de era o que Constâncio na verdade no fundo queria se tornaria uma espécie de estamento da organização política romana e e essa diferenciação que haverá entre o que é autoridade política e o que é autoridade religiosa o que é o poder temporal e o que é o poder espiritual sendo que o poder temporal é orientado pelo espiritual ao fim último do homem isso que é uma das marcas do autêntico ocidente não existiria a igreja seria engolida pelo estado imperial e o ocidente seria simplesmente a continuação de um velho paganismo travestido de cristianismo mas Santo Atanásio como uma bandeira erguida num vento furioso disse não como São Pedro diante do sinédrio antes obedecer a Deus do que aos homens então essa é a primeira contribuição de Santo Atanásio para o que será o ocidente a liberdade da igreja a não possibilidade das autoridades civis se miscuírem nos assuntos dela e como nós veremos com Santo Agostinho sobretudo essa autoridade política ordenada aos seus fins conforme a igreja em segundo lugar Santo Atanásio deu ao futuro ocidente uma contribuição que essa é até difícil de mensurar vocês já devem ter ouvido falar sobretudo aqueles que são meus alunos da importância que a vida monástica teve sobretudo após a queda do império romano para a preservação da cultura o que seria do ocidente sem os monges o que seria não é possível dizer não seria ele não seria mas a vida monástica ela onde que ela surgiu no Egito no Egito de Santo Atanásio com Santo Antão com São Paulo de Tebas com São Pacômio primeiro não é a vida eremítica depois a vida cenobítica enfim a vida monástica surgiu ali e quem trouxe a vida monástica para o ocidente Atanásio Santo Atanásio havia sido na juventude discípulo de Santo Antão e durante a vida de Santo Antão porque Santo Antão morreu antes dele Santo Antão morreu se não me engano em 356 Santo Antão em 373 quase 20 anos antes Santo Antão sempre foi um grande auxiliar de Santo Atanásio nos seus combates contra o arianismo Santo Atanásio conhecia Santo Antão bem e eu disse que Santo Atanásio ele foi exilado cinco vezes correto no seu segundo exílio pessoal no seu segundo exílio ele foi para Roma para pedir inclusive apoio do Papa São Júlio I e ele foi para Roma com dois monges porque ele era um grande amigo dos monges enquanto arcebispo de Alexandria ele levou os monges a bispos das dioceses egípcias enfim ele fugiu de Alexandria para Roma Roma que está no nosso ocidente levou dois monges e os habitantes de Roma já católicos eles já ouviam notícias de Antão de Pacômio daqueles daqueles homens que deixavam tudo para viver lá a vida eremítica a vida totalmente abnegada por Cristo lá nos desertos e tinha uma curiosidade de saber como que se vivia aquilo e quando viam aqueles monges com Santo Atanásio passando pelas ruas de Roma indo de igreja em igreja para rizar visitando os santuários dos apóstolos visitando a tumba de São Pedro a tumba de São Paulo no Vaticano na Via Ostiense enfim eles pediram os habitantes de Roma pediram para Santo Atanásio porque Santo Atanásio ficou muitos anos em Roma enquanto exilado eles pediram bispo Atanásio nos conte a respeito desse modo de vida estranho que os cristãos no Egito vivem nos conte como vive este Antão este Pacômio enfim e Santo Atanásio contou Santo Atanásio sem querer é interessante como Deus ele de fato aproveita cada oportunidade de aparente vitória dos inimigos da igreja para o bem das almas Santo Atanásio foi para Roma e lá ele pode fazer apostolado da vida monástica ele simplesmente contou claro que ele tinha dois monges para dar o seu exemplo mas ele contou como vivia Santo Antão ele contou como viviam os monges do deserto e aquilo fez como que o coração dos romanos abrazar-se e de repente uma multidão de romanos começaram a viver como os eremitas do Egito ou como os cenobitas do Egito em questão em questão de poucos anos Santo Atanásio voltaria para Roma um pouco depois ele veria em Roma mosteiros surgidos a partir de que? das suas palavras despretensiosas os primeiros mosteiros no ocidente surgiram através de Santo Atanásio no seu segundo exílio e mais Santo Atanásio teve uma importância ainda maior para a difusão da vida monástica no ocidente foi ele que já no momento mais adiantado da sua vida em 365 por aí depois do seu quarto exílio do seu quarto e penúltimo exílio ele estava em Alexandria quando ele recebeu uma delegação ocidental de monges que já viviam incentivados pelo que ele contou pediram que ele escrevesse a vida do falecido Antão porque Santo Atão já havia morrido e foi por insistência desses pedidos vindos do ocidente que Santo Atanásio escreveu a famosíssima Vita Antônio a vida de Santo Antão que muitos provavelmente aqui já devem ter lido é sem dúvida a obra de Santo Atanásio mais lida mais publicada mais traduzida lida para sempre que é sem dúvida a primeira grande obra sobre a vida religiosa sobre a vida monástica e que trazida para o ocidente ele escreveu ele sabia latim já apesar de sua língua materna ser o grego ele escreveu em latim e no ocidente essa essa obra se se difundiu e gerou frutos como um rastilho de pólvora assim o Espírito Santo a utilizou e os mosteiros se multiplicaram cada vez mais pessoas lendo aquilo e percebendo como que era o seu chamado de vida viver daquela forma e aí está a gênese dos primeiros mosteiros do ocidente inclusive Santo Agostinho do qual nós falaremos daqui a pouco leu a vida de Santo Antão e decidiu viver como Santo Atanásio narrou o que Santo Antão vivia então primeira coisa primeiro aspecto importante da vida dele para a construção do ocidente mostrar as autoridades imperiais quais eram as autoridades políticas quais eram os limites da sua atuação por isso dá liberdade a igreja segundo a difusão da vida monástica no ocidente em terceiro lugar é claro Santo Atanásio viveu no século 4 isso nós já podemos fazer um gancho com Santo Agostinho Santo Atanásio viveu Santo Atanásio ele não é apenas um grande combatente da heresia ele também é um doutor da igreja ele é um padre e doutor da igreja e ele viveu naquele momento da história que é o século 4 em que os grandes pensadores da igreja ao lado dele Santo Ambrósio São Jerônimo São João Crisóstomo São Gregório Nazianzeno São Gregório de Niça e Santo Agostinho São Basílio e Santo Agostinho estavam dedicados a defender a fé das heresias e também a refletir sobre o dogma ameaçado pelas heresias a partir dos instrumentos filosóficos que a cultura greco-romana havia legado o que os padres da igreja fazem no século 4 é uma grande síntese entre a fé cristã e o que havia de bom nas antigas reflexões filosóficas dos gregos e romanos e Santo Atanásio está na dianteira disso a ponto de os historiadores da doutrina como Henrion fala que a história do século 4 se confunde com a vida de Santo Atanásio e Quasten diz que a história da teologia católica do século 4 se confunde com a vida de Santo Atanásio visando combater o arianismo Santo Atanásio escreveu escreveu muitíssimo e desenvolveu na sua obra alguns dos conceitos algumas das reflexões filosóficas teológicas que seriam essenciais para o desenvolvimento da teologia e da filosofia no ocidente demonstrando no seu contra os pagãos como se conhece a Deus simplesmente a partir da luz natural da razão mostrando como Deus como a Santíssima Trindade é a arqué o primeiro princípio de tudo o que existe pois é você sabia pessoal vocês sabiam responda uma enquete aí vocês sabiam que a vida monástica foi difundida no ocidente por Santo Atanásio pois é tá joia daqui a pouco nós faremos depois nós faremos mais uma é aliás pode fazer aí você sabia que a doutrina de Santo Agostinho é filha da de Santo Atanásio todo pensamento católico posterior dependeu dele toda a filosofia católica todo pensamento ocidental posterior passa por Santo Atanásio isso é pouco discutido isso é pouco refletido mas é fato quando a gente lê por exemplo o caminho para o conhecimento de Deus aqueles três passos que Santo Agostinho aponta a gente vê uma semelhança imensa com o que está lá no Contra os Pagãos de Santo Atanásio quando a gente vê a doutrina apresentada por Santo Agostinho sobre a sobre a a a salvação está praticamente com as deus as palavras no sobreencarnação do verbo de Santo Atanásio quando Santo Agostinho coloca como primeiro princípio do conhecimento a Santíssima Trindade a Arqué Santo Atanásio já havia feito isso também enfim então este grande santo falecido em 373 graças ao graças ao qual a igreja sobreviveu esse homem que foi colocado por Deus de fato ali à frente da igreja no século 4 para garantir que a verdade católica triunfar-se sobre a heresia como essa imagem demonstra Santo Atanásio pisando na heresia ele foi também essencial para que o autêntico ocidente existisse e Agostinho bom Agostinho já é um santo mais conhecido só que existe um problema quando se fala no que diz respeito a Santo Agostinho enfatizo muito isso na escola de história da igreja sempre se pensa em Santo Agostinho como o pecador que se converteu no episódio ali do Jardim em Milão em que ele se converteu mas Santo Agostinho é muito mais do que isso Santo Agostinho é muito mais do que um pecador que se tornou santo aquilo ali foi só o começo antes antes de uma breve só para para que vocês se situem breves considerações biográficas a respeito é dele Santo Agostinho ele nasceu na província romana da África África que correspondia a atual Tunísia atuais Tunísia e Argélia Santo Agostinho ele nasceu em 354 de pai pagão e mãe cristã Santa Mônica ele não foi batizado quando pequeno Santa Mônica se arrependeria disso para o resto da vida mas ela tentou criá-lo na fé cristã mas em determinado momento da adolescência ele apostatou deixou de ser cristão e ele cursou aquele longo caminho que muitos de vocês devem conhecer principalmente aqueles que leram confissões sudorretórica em Cartago depois foi para Roma em Roma ele para tentar a carreira de retórico em Roma em Cartago ele começou aquela vida de soluta dele se tornou maniqueu maniqueísta ou parcialmente maniqueísta Agostinho Trappé fala que ele não aderiu totalmente ao maniqueísmo mas enfim não vem ao caso foi para Roma não encontrando em Roma o que esperava vivendo uma vida até um pouco difícil em Roma ele viu que havia surgido uma vaga de retórico na corte imperial em Milão foi para Milão conseguiu o cargo vivia uma vida confortável ali mas percebeu que faltava algo começou a ouvir os sermões de Santo Ambrósio e decidiu se tornar cristão passou por aquele grande drama que todos conhecem a narrativa dele lá falando como que havia uma luta dentro dele porque ele queria se batizar ele queria ser católico mas ao mesmo tempo ele pensava nos antigos prazeres que ele deveria deixar até que teve aquele famoso episódio do Jardim em que ele leu aquela passagem de São Paulo e decidiu se converter isso foi no ano de 386 no ano seguinte ele recebeu o batismo nas mãos de Santo Ambrósio em 387 inclusive foi a essa altura inclusive que ele leu a vida de Santo Antão de Santo Tanásio e decidiu voltar pra sua terra natal pra África e viver como monge na sua cidade natal de Tagaste ele era um homem muito inteligente muito culto já muito virtuoso já era um penitente enfim quando foi chamado para a cidade de Ipona uma cidade também na África em 391 e contra até a sua vontade mas por pressão do povo o bispo de Ipona fez dele padre em 391 e também contra a sua vontade ele sucedeu sucedeu-lhe como bispo de Ipona em 396 e foi bispo da cidade de Ipona até 430 até a sua morte essa é uma breve reflexão a respeito da vida dele um breve resumo da vida de Santo Agostinho nós poderíamos falar muito da atividade dele enquanto bispo porque realmente ele é uma figura que se destaca no sentido de abraçar tudo quanto é função enquanto bispo enquanto pregador enquanto confessor enquanto até como administrador juiz dedicado a cuidar dos pobres a formar os monges a formar os padres enfim foi um bispo excepcional que fez de tudo com um tempo escasso e com uma saúde precária mas o grande legado de Santo Agostinho é sobretudo é sobretudo a sua obra doutrinária entendam bem pessoal e é necessário que vocês entendam isso aqui Santo Agostinho é mais do que o jovem pecador dissipado que se tornou santo Santo Agostinho é o mentor do ocidente a civilização cristã a cristandade a autêntica civilização ocidental está em germe na obra de Santo Agostinho é o que diz Rubem Cadorão Bocher Santo Agostinho não escreveu para a sua época ele escreveu para séculos depois porque o que nós veremos lá no tempo de São Bernardo e São Luís já estava ali na obra de Santo Agostinho não previsto mas apontado como algo que deveria ser feito bom em termos de profundidade e amplitude da sua obra Santo Agostinho impressiona ele é ao mesmo tempo um metafísico que reflete sobre os mais altos problemas teológicos e filosóficos mas ao mesmo tempo um dialético que briga com os hereges que discute com os hereges que opõe que se dedica a combater as heresias do natista maniqueia pelagiana é um homem que vai da reflexão profunda ao mesmo tempo da discussão mais aguerrida ele escreveu 232 livros milhares de cartas das quais sobraram 300 pronunciou milhares de sermões dos quais sobraram 400 enfim e ele está como Santo Atanasio e como tantos outros padres da igreja dos séculos 4 e 5 naquele momento da idade de ouro da patrística em que se faz aquela grande síntese de todo o pensamento católico de até então e a síntese desse pensamento católico com o que havia de verdadeiro no pensamento clássico greco-romano então é os historiadores da filosofia dizem que Santo Agostinho fez a primeira grande síntese da filosofia não houve não houve matéria pela qual ele passou que ele discutiu que ele não deixou a sua marca reflexões a respeito do ser da felicidade da verdade do amor do homem da eternidade do tempo da liberdade da política do mal da guerra da felicidade da justiça da paz tudo isso Santo Agostinho sobre isso Santo Agostinho tratou falou e deixou a sua marca para a posteridade toda ele deixou a sua marca profunda na teologia dogmática na teologia moral na espiritualidade teologia sética e mística na música na dialética na política na cosmovisão católica de política então ele é como o ápice e a síntese de todos os santos padres anteriores bebendo do evangelho e dos grandes intérpretes do evangelho que são os padres da igreja como Santo Ambrósio e Santo Atanásio como eu disse Santo Agostinho ele eleva o pensamento cristão a um grau não visto até então mas por que ele foi tão importante para o ocidente vejam vocês já devem ter ouvido falar que o ocidente ele teria dentre outras coisas sido alicerçado sobre as reflexões filosóficas gregas dos gregos sobre a filosofia grega e sobre o direito ou para que fique mais claro a organização jurídico político romana a cultura clássica Santo Agostinho é o grande responsável por olhar para essa cultura clássica na qual ele foi formado salvá-la corrigir o que havia de errado nela e restaurá-la a partir da verdade que é Cristo se colocavam para ele dois problemas se colocaram para Santo Agostinho e para o pensamento no começo do século 5 século de decadência do império romano no século de queda do império romano início na idade média dois problemas primeiro primeiro problema como reconciliar o pensamento clássico ou melhor dizendo qual é a relação qual deve ser a relação entre o que os gregos os gregos e romanos deixaram com a fé católica em segundo lugar o mundo antigo aquele mundo mediterrâneo ocidental estava desmoronando o que surgiria no lugar o que seria posto no lugar santo agostinho santo agostinho dentre outras milhares de questões que ele enfrentou ao longo da vida a resposta que ele deu essas duas perguntas foram essenciais para a formação do autêntico ocidente qual era qual é esse problema do pensamento greco romano porque vejam qual que seria uma possível alternativa dos homens da igreja quando assumiram as rédeas da civilização seria deixar aquele pensamento antigo para trás mas não os padres da igreja como santo agostinho perceberam que havia algo de verdade que haviam verdades ali que a razão humana dos antigos filósofos dos antigos pensadores desde Platão Aristóteles passando por Cícero os neoplatônicos enfim eles alcançaram verdades só que quando santo agostinho vislumbrava aquela civilização do começo do século 5 ele via que aquele projeto cultural greco romano havia falhado por que concluiu ele porque apesar de se ter alcançado algumas verdades ele estava assentado em bases erradas em bases falsas e quais eram essas bases falsas em primeiro lugar uma falsa compreensão a respeito do papel da inteligência do intelecto da razão humana a cultura clássica tal como chegou a santo agostinho havia de algum modo concebido que a racionalidade era capaz para era suficiente para alcançar a verdade suficiente e santo agostinho e santo agostinho mostra que não não é suficiente ao mesmo tempo os antigos pensadores pareciam crer que a vontade humana seria capaz de construir uma organização em uma ordem política perfeita e santo agostinho percebe não a vontade não é capaz de fazer isso não é com isso ele rebaixa o intelecto e a vontade não ele os coloca no seu devido lugar por que no começo do século 5 a civilização havia falhado o projeto filosófico greco romano havia falhado havia malogrado por que havia se depositado na razão e na vontade humanas há expectativas que elas não poderiam atender e por isso já havia tendências céticas o ceticismo de desqualificação completa da vontade da razão humana a razão aí foi de um extremo ao outro de a razão pode tudo para a razão não pode nada a tradução de agostinho fala não não a razão pode mas ela não é suficiente para se alcançar a verdade ela alcança certas verdades mas ela precisa a razão precisa de uma autoridade que é o oriente e essa autoridade é dada pela fé a razão precisa da fé esse é um dos alicerces da verdadeira civilização ocidental a razão colocada no seu devido lugar valorizada cultivada e preservada mas orientada pela fé a filosofia a serviço da teologia como dirão os medievais Santo Agostinho então como que redimiu a razão a razão havia sido posta no chão porque as expectativas não haviam sido atendidas então ele eleva a razão fala a razão a luz natural da razão o intelecto potência superior do ser humano capaz de alcançar a verdade mas só alcançará a verdade completa através da luz da fé e assim ele redime a razão e assim não é que ele reconcilie a razão e fé porque não há porque só se reconcilia o que está abrigado não ele só mostra que as duas não se opõem isso será essencial para todo o desenvolvimento da civilização do ocidente essencial mas ele percebeu um outro erro nos antigos um erro que remontava aos primeiros filósofos e que na opinião dele e ele estava certo muito provavelmente estava na base de todas as reflexões equivocadas que os gregos e romanos haviam realizado os gregos vocês devem se lembrar desde os pré-socráticos desde Tales de Mileto eles procuraram um primeiro princípio que explicasse todas as coisas ou seja um primeiro princípio um princípio de tudo do qual tudo emanava e conhecendo-se esse primeiro princípio toda a ciência todo o conhecimento de tudo quanto existe viria por decorrência e os antigos os mais antigos chegaram a conclusões esdurúxulas uns pensavam que o primeiro princípio é a água outros que é o fogo que é o éte enfim Santo Agostinho através de muitas reflexões que não dá para nós no nosso curso nós aprofundamos um pouco mais disso não é como que Santo Agostinho chega a isso mas ele percebe o primeiro princípio de tudo quanto existe e que é a base para todo o conhecimento humano a arqué o primeiro princípio é isso a palavra grega arqué é a Santíssima Trindade a Santíssima Trindade é a partir dela que se compreende tudo quanto existe ela é o ponto de partida da compreensão de toda a realidade criada pois a Santíssima Trindade é um Deus criador e que dá o ser para tudo que existe a civilização ocidental nascerá dessa firme concepção de Santo Agostinho de que o ponto de partida de toda filosofia de todo conhecimento só pode ser Deus que a compreensão do ser das coisas não será possível se se ignora que essas coisas são entes criados por Deus e que ele deixou as suas marcas na criação e mais esse mesmo Deus não apenas criou mas entrou na história quando da encarnação e com isso toda a história da humanidade se explicará a partir dele a civilização ocidental nasce dessa convicção vocês já devem ter ouvido falar em tom pejorativo mas que é lindo que a sociedade medieval era teocêntrica porque tinha Deus por centro é claro se Deus é o primeiro princípio de tudo e ele é ele é a razão da existência de todas as coisas a causa da existência e da remissão do gênero humano ele é o centro e foi Santo Agostinho quem o pôs no centro de todo conhecimento sem anular a razão sem anular os outros conhecimentos não colocando todo conhecimento como tendo um ponto de partida que é Deus não se entende o desenvolvimento de mil anos depois de Santo Agostinho se não se entende essa reflexão a que Santo Agostinho chegou e mais se a Santíssima Trindade se Deus é o primeiro princípio de tudo inclusive do ser humano principalmente do ser humano porque Deus se fez homem se tornou homem para dar a vida sobrenatural e redimir a humanidade se o homem depende de Deus de tal forma tudo o que diz respeito ao ser humano deve estar instaurado em Deus a política a organização dos estados a sociedade o trabalho a economia tudo não está o conhecimento não pode estar nada disso pode estar alheio a este primeiro princípio de tudo que é a Arqué que é a Santíssima Trindade e se o homem vejam e se o homem tem por finalidade se unir a este Deus que o criou e o redimiu e que esse é o primeiro princípio tudo que diz respeito ao ser humano inclusive o estado e a autoridade política deve estar a serviço dessa finalidade do ser humano que é a contemplação de Deus e da Santíssima Trindade no céu por isso os estados as nações as civilizações devem estar alicerçadas em Cristo respeitando a ordem moral fundada nas leis eternas e a serviço daquela instituição que Deus fundou para a remissão do gênero humano que é a igreja e todo poder como diz São Paulo todo poder vindo de Deus todo poder deverá ser exercido de acordo com essa finalidade porque o próprio Jesus disse todo poder me foi dado no céu e sobre a terra e diz e fazei discípulas todas as nações ele é o rei de todas as nações o poder temporal e o poder espiritual se diferenciam como Santo Atanásio mostrou com as suas lutas mas eles não estão separados o poder temporal tem a sua área de atuação própria levar o homem não é a felicidade própria aqui na terra mas o homem tem uma finalidade superior eterna por isso esse poder temporal deve auxiliar o poder espiritual a conduzir o homem a sua finalidade eterna que é a salvação e esse poder espiritual é a igreja o poder temporal se ordena ao poder espiritual é isso que está lá talvez na obra magna de Santo Agostinho que seja que é talvez a cidade de Deus quando Santo Agostinho morreu em 430 com os vândalos à porta da sua cidade com o Império Romano em colapso ele vislumbrou de algum modo uma civilização que estaria toda alicerçada nesses princípios uma civilização que encontraria nisso nessa convicção a sua identidade aquilo que a diferencia das outras aquilo que faz com que todos os seus membros e todas as e todas as nações que fazem parte dessa civilização sejam parte de um todo estarem instauradas em Cristo isso é o que será feito durante os séculos seguintes alcançando seu apogeu na primeira metade do segundo milênio por isso que se diz que Santo Agostinho é o mentor da cristandade da civilização ocidental medieval e é de algum modo o mentor do autêntico ocidente está lá está tudo na obra dele vocês tinham noção da importância faz uma enquete vocês tinham noção da importância da obra de Santo Agostinho para a edificação da civilização ocidental pois bem esses dois homens estão entre aqueles que lançaram as bases lançaram as bases e até que vocês comentassem para eu vir depois no chat quais foram o maior aprendizado de vocês nessa aula o que mais chamou a atenção de vocês enfim tenho certeza que muito do que foi tratado aqui vocês não tinham não conheciam porque realmente é muito pouco trabalhado e muito pouco ensinado mas a base do verdadeiro ocidente está aí vocês veem que eu ainda não disse o que é exatamente o ocidente o autêntico ocidente mas nós estamos construindo esse ocidente aqui lá na terceira aula nós já teremos um quadro completo do ocidente enfim bom e aqui eu gostaria de lançar um desafio para vocês um desafio porque eu fiz uma enquete no instagram para quem tem instagram me siga lá no instagram lucas r lancaster inclusive ajudaria bastante na divulgação dessa aula que vocês tirassem foto da tela e me marcassem nos stories para a gente compartilhar e mais pessoas saberem que esse curso está acontecendo então façam isso tirem foto da tela postem nos stories e me marquem que eu compartilho eu falei lucas r lancaster lucas r lancaster coloca aí no chat eu gostaria de fazer um desafio porque eu fiz lá no instagram uma enquete perguntando qual era a aula para qual as pessoas estavam mais ansiosas muitos estavam ansiosos para essa primeira a maior parte estava ansiosa para essa primeira muitas outras para a terceira e para a quarta mas poucas pessoas estavam ansiosas pela aula de amanhã porque a razão é óbvia porque é sobre dois santos que as pessoas não conhecem são columbano e são bonifácio mas a gente não pode ficar no mais no mesmo a gente precisa crescer e aprender principalmente aprender com coisas grandes e esses dois santos pessoal a gente já lá na escola de história da igreja nós já temos aula sobre eles dois né então quem é aluno sabe mas esses dois santos columbano da irlanda e bonifácio de mogúncia por mais desconhecidos que sejam eles são não apenas essenciais mas tiveram vidas incríveis espantosas de grandiosas então fica o desafio para vocês quantas pessoas nós temos online aqui agora? 689 pois é nós chegamos a quanto? mais de 770 pois é fica um desafio para 680 pessoas que estão aqui venham assistir essa aula amanhã vocês irão se surpreender um columbano e bonifácio vocês verão a grandeza desses dois santos e a importância que eles tiveram quem sabe até se tornarão devotos deles né então não deixem de participar ok então será amanhã no mesmo horário às 20 horas e eu gostaria de reforçar aqui eu já disse em outras ocasiões que é muito importante que vocês entrem nos grupos de whatsapp porque cada aula virá com material extra revisando ou tratando de alguns temas que foram tratados na aula e para que vocês recebam esse material extra é necessário que vocês entrem nos grupos de whatsapp o link está na descrição o link está na descrição do vídeo tá então não deixem de entrar tá bom e eu espero todos vocês aqui amanhã fico muito agradeço muito pela pela presença né pela grande audiência de hoje espero que amanhã nós tenhamos pelo menos o mesmo número de pessoas mas quem sabe né nós aumentamos né compartilhem com mais pessoas a carta diz que teve gente que perdeu tempo discutindo abobrinha é sempre assim pessoal dependendo da discussão às vezes vem uma pessoa com uma má intenção claramente má intenção e outras na melhor das boas intenções entram na discussão não percam tempo com isso pessoal não percam tempo deixem a pessoa falando sozinha né muitas vezes o que a pessoa quer justamente é o público né então é enfim qual que era a discussão aí sede vacandia nossa senhora se a pergunta é essa não eu não sou sede vacandista não mas enfim então não eu eu reconheço o Papa Francisco como Papa enfim é é isso então pessoal agradeço muitíssimo pela pela pelo comparecimento de todos é e aguardo vocês amanhã fiquem com Deus o que o for que o